A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 8 versículos 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama, ao contrário, coloca-a no candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Começamos uma nova semana com uma provocação da palavra de Deus, estarmos atentos para ver como nós ouvimos. Certamente todos nós participamos da missa ontem, muitos de nós fazemos isso todos os dias, mas pelo menos no domingo. O grande Paulo VI, que será beatificado no próximo mês, dizia que quando a gente participa da missa domingo é preciso tomar posse de um precioso ensinamento e colocá-lo em prática durante a semana. Nós precisamos tomar posse da palavra e colocá-la em prática, levando-a a sério. E a palavra com a palavra com a qual se inicia o evangelho que ouvimos agora deve ajudar-nos a iluminar os passos que percorreremos durante esta semana. Viver de forma que a nossa vida seja transparente desta luz de Deus que quer ocupar todos os espaços de nossa existência. Viver com limpidez, com clareza, não ter coisas escondidas. Ao contrário, deixar que a luz de Deus entre efetivamente em nossos corações e se espalhe. É a palavra de vida eterna.